Hi there! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Prof. BR. Eu sou a professora de inglês, Sandra de Jesus, e hoje eu trago uma dica incrível pra você que está estudando inglês em casa. Bora lá? Sim, pessoas! O Kindle, gente, ou qualquer outro reader, leitor digital, que você tem em casa, é um recurso maravilhoso para estudar qualquer idioma. E eu vou trazer aqui pra vocês três, três e-books, três livros, que vão ser ferramentas maravilhosas para o seu estudo da língua inglesa e que custaram apenas R$ 1,99. Sim, gente, cada um custou apenas R$ 1,99. Então, não tem mais desculpa de que só há livros caros para se aprender um novo idioma. Então, bora lá? Quais livros são estes? Vou tentar deixar a capa aqui pra vocês, tá certo? Pra que vocês sintam vontade também em adquiri-los. O primeiro que eu trago pra vocês é esse daqui, que vai trabalhar mais sobre as frases verbais e que vão ter muitos exercícios de gramática. O nome é esse. Phrase of verb exercise book. English as a foreign language. Isso, gente, por R$ 1,99. Bora pra segunda dica de hoje? Esse outro aqui vai trabalhar apenas com um verbo, mas explicando as várias formas de se compreender e utilizar este verbo, que é o verbo get, que a gente utiliza praticamente pra falar qualquer coisa em inglês. Então, o nome do livro é The Many Uses of Get. Learning How to Use and Understand Get. R$ 1,99 apenas. E o terceiro e último livro que eu trago pra vocês, também com esse preço maravilhoso, é esse daqui que vai trazer, gente, 50, 50 formas pra que você aprenda, memorize o vocabulário novo que você aprendeu em inglês. E o nome dele é 50 Ways to Practice Vocabulary. Tips for ESL, EFL Students. Então, justamente estudantes de inglês como língua estrangeira ou como segunda língua. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Aproveite este tempo em casa de isolamento social ainda que estamos vivendo para turbinar o seu inglês. Deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E ative o sininho para que você seja avisado cada vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Aqui no Prof. BR, a gente posta vídeo duas vezes por semana. Então, fique ligado. Todas as quintas-feiras e todos os domingos. See you in the next video. Bye, bye!